Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, voltei pra ficar dessa vez, tá bom? E eu vou trazer vários vídeos pra vocês de moda, de looks, pra várias ocasiões e pretendo trazer alguns vlogs também. Então deixa suas ideias de vídeo no comentário pra eu fazer cada vez mais pra vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, então já se inscreve e deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo pra trazer mais pra vocês. Bora pros looks! E aí 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 Tchau, tchau. 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 E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu comentário aqui, deixa seu like. Não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais, que eu estou sempre postando mais fotos, mais conteúdos para vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu nem estou sonando, não imagina. Ai, socorro. Como eu queria morar num lugar frio. Senhor. Tchau. 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 Tchau.